Fala, pessoal! Raquel da Educação Canina. Tô aqui de volta pra gente conversar um pouquinho hoje sobre ansiedade de forma geral. Eu quero fazer um pouco de uma reflexão sobre o caso do Stark, mas quero explorar um pouco esse tema, porque eu acho que muita gente ainda fica um pouco confusa em relação à ansiedade, tá? Primeiro, eu quero explicar pra vocês que a ansiedade em cães não tá restrita apenas em ansiedade de separação, tá? Acho que muita gente pensa em ansiedade de separação como um problema só, quando, na realidade, a ansiedade tende a se proliferar no comportamento do cachorro quando a gente fala de antecipação e de dificuldade, controle de impulso e por aí vai, tá? Então, eu vou dar o exemplo do Stark pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. O Stark, primordialmente, era um cachorro que tinha um pouco disso, da ansiedade de separação, ou seja, essa dificuldade de ficar sozinho quando as pessoas saem de casa. Por conta de uma série de fatores, ele criou esse comportamento, a Luna, a irmã dele, também é assim, então, óbvio que quando você tem dois cachorros dentro de casa com o mesmo comportamento, ele tende a se potencializar. Dito isso, tem mais do que isso no caso do Stark, tá? Um vídeo bem antigo que eu fiz quando eu fui fazer consulta na casa dele, eu cheguei a mostrar pra vocês como era difícil sair de casa com ele. Então, quando a gente fala de antecipação, essa ansiedade por antecipação, isso basicamente é uma dificuldade de controle de impulso, de controlar essa previsibilidade do dia do cachorro, ou seja, quando você vai, encosta na guia, isso representa pro cachorro que ele vai sair, ele já começa a ficar agitado, então o Stark é um cachorro que pulava, latia, girava e fazia todo esse processo, tá? Por conta de tudo isso, ele eventualmente teve brigas com a irmã dele, ele atacou o cachorro do vizinho e assim vai. Então, começou a ficar muito difícil a vida doméstica e social com ele de forma geral. Latido pra campainha, latido pra barulho do rol, enfim, todas essas reações explosivas que os cachorros tendem a criar quando não existe um elemento de intervenção. E por isso que eu vou falar da importância do trabalho do colo eletrônico no treinamento do Stark e de todos os cães assim, tá? Casos de ansiedade não são casos fáceis de trabalhar. Por quê? Não é que a mecânica por si só é difícil, mas porque o processo é extremamente exaustivo pra quem faz, tá? Você vai lidar com todos esses momentos de explosão e de frustração do cachorro, a dificuldade do cachorro de relaxar dentro da caixa de transporte, fora da caixa, a dificuldade do cachorro de lidar com a sua ausência, com a sua presença, mas não com essa coisa do toque, da interação. Então, tudo isso foi preciso reconstruir com ele, porque o Stark era um cachorro que não estava acostumado a ficar distante das pessoas, ele estava acostumado a ficar sempre perto, sempre do lado, não estava acostumado a ficar ok na ausência das pessoas, e ele sempre teve muita dificuldade em lidar com a presença de cães diferentes. Então, a Luna não é muito diferente dele, vocês vão ver um pouco desse processo de novo quando ela chegar, mas o que é que fez a diferença no mundo do Stark, tá? Uma série de fatores fizeram a diferença. Então, a primeira coisa importante foi adaptar ele na caixa de transporte. Em paralelo com a adaptação da caixa de transporte, vocês viram que eu fiz um trabalho de introdução da cola eletrônica pra ele, nos comandos de forma geral, então é importante que ele soubesse aprender a deitar, por exemplo, com uma coisa que ele não sabia, sentar e esperar pra comer, caminhar do meu lado nas caminhadas, e estar ok em lugares diferentes. Então, eu fiz bastante disso nas primeiras três semanas dele aqui, tá? Quando a rotina começou a ficar um pouco mais previsível, em paralelo com isso, eu tirei dele o quê? A liberdade de circulação, o acesso dele à casa inteira o tempo todo, o acesso a mim o tempo todo. Então, mesmo ele estando no ambiente comigo, ele não está nunca no meu colo, não está nunca colado em mim, a não ser que eu esteja de verdade fazendo alguma coisa com ele, manipulando ele, seja escovando, fazendo alguma coisa específica com ele, do contrário, ele está deitado no place dele. O exercício do place foi um super diferencial pro Stark também, porque ele era um cachorro que não tinha essa habilidade de ficar quieto no ambiente com as pessoas, então ele estava sempre pra lá e pra cá. Então, isso acabava mascarando um pouco a personalidade dele, você acabava achando que ele era um cachorro extremamente aditado, que ele tinha muita energia, que ele precisava fazer muita coisa, quando, realisticamente falando, ele não é assim, tá? Ele só não sabia desligar. Aonde entra o colar eletrônico em toda essa brincadeira? Quando você pareia o estímulo do colar com que o cachorro aprende a fazer, você comece a criar uma referência onde o colar representa você. Representa você se comunicando com o cachorro. Seja pra pedir uma coisa que ele já sabe, ou seja pra interromper uma coisa que ele está fazendo que ele não deveria fazer. Essa noção, esse novo alfabeto, essa nova linguagem, precisa estar clara pro cachorro, pra que você comece a colocar isso na prática, no dia a dia, da vida que você tem com o seu cachorro, tá? Depois que a gente fez esse processo todo, agora a gente está numa fase de convívio, basicamente, tá? Eu não preciso mais ficar repetindo o mesmo processo de treinamento e as repetições dos treinos diários que eu fazia com ele. Eu basicamente encaixei ele na minha vida com as meninas, tá? O que a gente viu reduzir bastante? Não tem mais explosão por conta de barulho do hall. Eu também moro em prédio. É bem similar com o prédio dele. Então tem bastante gente entrando e saindo o tempo todo. Além disso, eu tenho três outras cachorras aqui em casa que ele tem contato, ou seja, convívio na realidade todos os dias, mas em nenhum momento teve interação, tá? Tem simplesmente convívio. Então, e todo o tempo ele está sendo supervisionado. Se ele não pode ser supervisionado, ele está na caixa de transporte. Eu vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. Não pedi para ele fazer nada, ele simplesmente foi para lá sozinho, tá? Podem ver que ele não está nem de guia, nem nada. Ele está só com colar. Ele escolheu estar ali descansando. Ele não caminhou hoje, nem esteira ele fez hoje, tá? Então, para vocês verem que um cachorro que tinha essa reputação de ser um cachorro super agitado, super pilhado. Na realidade, ele está dormindo e não faz nada o dia inteiro, tá? Então, por que isso acontece? Porque você muda o roteiro da vida do cachorro. Então, o que eu fiz para a gente recapitular? Retirei a liberdade dele de circulação. Eu adaptei ele na caixa de transporte. Então, ele dorme a noite inteira na caixa de transporte e, ao longo do dia, ele tem períodos na caixa. Primordialmente, a tarde, que são os horários que, às vezes, eu saio mais. Então, se eu não puder supervisioná-lo, se eu estiver ocupada, se eu tiver que descer para pegar alguma coisa, se eu tiver que sair de casa, ele está na caixa de novo, tá? Foi muito difícil para ele isso no início, porque ele não estava acostumado a estar confinado num espaço menor quando a pessoa sair de casa. Hoje, ele já faz isso com mais facilidade. Tem várias etapas desse processo, tá? Tem os latidos, tem a respiração ofegante, tem um comportamento ansioso e tudo que mexe um pouco na rotina do dia a dia deixa ele um pouco mais ansioso por conta dessa incerteza, tá? É por isso que eu falo que casos de ansiedade parecem simples, mas não são. Talvez são os casos mais difíceis. Eu acho que as pessoas não entendem o quanto é exaustivo você ter que ajustar essas arestas da vida de um cachorro ansioso porque você tem múltiplas noites que você não dorme direito, o cachorro fica ofegante, você tem que corrigir, você tem que ver se o cachorro precisa ir no banheiro. O banheiro pra ele foi uma coisa que a gente precisou readaptar porque apesar de ele ter 5 anos, tá próximo de fazer 5 anos, é 5 pra 6 anos, ele nunca teve essa questão do banheiro com tanta clareza, ele sempre errou bastante por conta dessa ansiedade, dessa antecipação, dessa dificuldade de controlar os impulsos dele e hoje ele já sabe direitinho de albeiro. Demorou, demorou algumas semanas pra isso chegar no lugar certo, tá? Isso chegou no lugar certo literalmente com a minha participação em cada milímetro do dia a dia dele, então ele literalmente ia no banheiro comigo, pô, acaba guiando o pescoço e vamos no banheiro. Eu fiz isso múltiplas vezes nas primeiras semanas até ele entender de verdade onde que era o banheiro e por que que ele não poderia errar, até ele ter a liberdade de poder ir no banheiro sozinho, porque eu sei que ele não vai mais errar agora. Então, o período longo, às vezes, de estadia num treinamento intensivo pra um caso como o Stark, é justamente pra que o que ele aprendeu fique bem fundamentado. Sempre vai existir o risco dele voltar pra o que ele era antes se a vida dele voltasse, essa vida com toda a liberdade, com tantas possibilidades, com acesso às pessoas, com privilégios e por aí vai. Esse é um dos motivos pelos quais eu falo tanto pra vocês sobre isso, tá? Quanto mais cedo começar esse processo, melhor. Pra mim, é super recompensador ver ele agora deitadinho ali do jeito que ele tá dormindo, descansando numa boa, mesmo que hoje tenha sido um dia tedioso pra ele. Então, porque isso vai ser muito da realidade dele, tá? Não necessariamente ele vai ser o cachorro que vai ter uma rotina com múltiplas atividades. Com sorte, ele vai caminhar todos os dias, tá? Mas dentro de casa sempre foi o maior problema com ele. E as visitas aos lugares diferentes, pet shops e coisas desse tipo, como eram muito caóticas, hoje já estão bem melhores. Então, ele já foi no pet shop aqui, do meu bairro, já tosou, já ficou numa boa, já fiz várias visitas com ele nesses locais. Então, isso adiantou muito. Mas é muito um elemento de você... É muita questão de você saber trabalhar esse processo com paciência e saber que vai demandar um pouco mais de tempo. Você vai ajustando a questão das correções, da direção no colar, direção na guia. Então, tem coisas que funcionam com ele, que são um pouquinho diferentes. Então, a caminhada com ele flui melhor na prongue, ele funciona melhor dentro de casa com o colar. Tem situações específicas que é melhor não ter nenhuma dessas duas intervenções, mas você tem uma intervenção diferente. Então, você vai descobrindo o que funciona pro cachorro ao longo do tempo de trabalho que você tem com ele. Mas, absolutamente, é um comportamento complexo que vira meio que uma metástase na vida do cachorro. Então, a ansiedade... Todos os cães que têm ansiedade de separação têm comportamentos similares com o estar, tá? Então, é aquela antecipação e excitação extrema na hora de comer, na hora de botar a guia, na hora de sair, na hora de encarar uma situação nova. Então, veja que a ansiedade de separação não anda sozinha, tá? Cães com essas características têm outros elementos aí, demonstram outros comportamentos que precisam muito da nossa atenção. Então, prestem muita atenção nisso. Se vocês têm casos como esse, procurem um profissional que consiga trabalhar com vocês dessa forma. Eu super sugiro um treinamento intensivo pra cães assim, tá? Por quê? Porque boa parte das famílias não vai saber o que fazer nessas horas. É fácil a gente se frustrar e a gente se render e a gente abrir mão do processo e ceder do tipo Ah, o cachorro chegou na cozinha, tá com fome, tá latindo, tá girando, eu vou dar comida logo pra isso tudo acabar. É super normal as pessoas chegarem nesse ponto, tá? Por quê? Porque é um processo pra ser desconstruído e reconstruído. E quando o cachorro tem um hábito desse, principalmente a longo prazo, fica cada vez mais difícil trabalhar nessa reconstrução. E quanto mais enraizado esse hábito, mais tempo você vai precisar pra desconstruir, criar uma resposta diferente. E colar pra ele foi um diferencial enorme, tá? Então eu tô super feliz de ter passado, de estar passando ainda, né, esse processo com ele, ele ainda vai ficar aqui até, eu acredito que é a semana do dia 10. Então vão ser mais ou menos uns dois meses, quase três meses que ele vai ficar aqui direto. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver como vai ser o final e a adaptação dele na casa dele, porque depois dele a luna vem pra cá e a gente começa o processo tudo de novo, tá? Em março vai vir um outro cachorrinho pra cá também, uma femezinha de cavalier que vai passar duas semanas aqui. Então vocês vão ter a oportunidade de ver isso, mas casas como Stark, eles são mais comuns do que vocês imaginam. Muitas pessoas têm cães assim, tá? E vocês vão perceber pela linguagem corporal, pela vocalização extrema, pela inabilidade de ficar parado, pelo movimento constante. Todos esses são sinais de ansiedade ou barra inabilidade de controlar impulso, tá? Então às vezes a gente nega um pouco essa realidade, a gente tenta criar justificativas do tipo o cachorro é assim, você é da raça e assim vai. Mas, cara, não caiu nessa armadilha, tá? Esses casos são difíceis. Não deixem isso passar, não deixem isso se tornar uma coisa de anos e anos. Isso deixa a vida do cachorro muito difícil, muito difícil mesmo, tá? Eu encontrei com a luna esses dias, com a mãe do Stark também, a luna vai passar por esse processo também, tá? Vocês vão ver um pouco como isso é. E você vê a diferença, né? De um cachorro que tá nesse estágio ainda e tá num ambiente social, e você vê toda aquela dificuldade, todo aquele escândalo que o cachorro faz, versus algum tempo depois, o cachorro nesse mesmo ambiente, calmo e tranquilo e sossegado. Mas isso é muita exposição, isso é muita repetição. E eu acho que o que faz a diferença mesmo é como você vive com o cachorro e como você lida com essas dificuldades do dia a dia, tá? Dentro de casa é onde tá o coração de tudo, tá, gente? De verdade. Eu tenho até feito poucos vídeos lá fora, porque, primeiro, que tá muito quente, mas, segundo, porque eu tenho trabalhado bastante coisa aqui dessa dinâmica da rotina no Stark. Isso faz uma diferença, gente, gigante. Então, na real, a minha mensagem pra vocês hoje era pra vocês entenderem um pouco mais sobre ansiedade, tá? Não é só ansiedade de separação. Ansiedade tem várias facetas. Ansiedade nos cães é, talvez, um dos problemas mais difíceis de lidar, que tem expressões diferentes, desde, como eu falei, desde vocalização, há cães que giram, cães que pulam, cães que não conseguem ficar parados, cães que têm respiração constante, aquela respiração afegante constante. Isso é super tóxico. Pra o cachorro e pra quem convive com o cachorro assim, tá? Então, se vocês têm casos assim, procurem ajuda. Tentem fazer o melhor que vocês puderem por enquanto. Invista numa caixa de transporte, invista num treinamento bacana de cola eletrônica, isso faz toda a diferença. Seria muito, mas muito difícil mesmo lidar com um caso como esse se eu não tivesse duas coisas primordiais, que é a caixa de transporte e o colar eletrônico, tá? A pronga absolutamente foi um diferencial pra ele também, tá? Mas todas essas coisas fazem diferença. Então, considerem tudo isso. Ansiedade são casos complexos, tá? Não é só ansiedade de separação, é antecipação em tudo que acontece na vida do cachorro no dia a dia. E a solução tá na mudança, literalmente, de tudo. Tudo que você faz com o cachorro, tá? Se você fizer tudo direitinho, do jeito certo, depois de algum tempo você vai ter um cachorro diferente, mas pra que esse cachorro seja assim pro resto da vida, você tem que manter a relação e a rotina do cachorro assim, tá? Não pode voltar essa fita, não pode voltar e dizer não, agora eu vou deixar ele subir no sofá, agora eu vou deixar ele fazer tudo que ele fazia antes, porque senão, eventualmente, você volta pro mesmo lugar, tá? Mas é isso, tá, gente? Ansiedade não é brincadeira, são casos difíceis, mas absolutamente são casos que tem solução. Basta a gente se dedicar o suficiente que a gente chega lá, tá? Mostrar pra vocês o Stark, grande do desligar. E ali está ele, tá? Parece que é besteira isso aqui, cara, mas pro Stark é uma coisa incrível. Poder ficar quieto assim, depois de um dia sem fazer nada, é quase um milagre pra esse pequenininho, tá bom? Mas é isso, minha gente. Se vocês tiverem dúvidas sobre ansiedade, tá? Fiquem à vontade pra deixar aí nos comentários. Esse é um assunto extenso, sempre tem bastante coisa a se explorar, mas eu acho que é legal a gente falar mais sobre isso aí, tá bom? Ansiedade, infelizmente, talvez seja um dos maiores males dos cães domésticos urbanos hoje em dia.